Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso, devo receber um batismo e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Podemos aplaudir a palavra da nossa salvação. Vai encontrando o seu lugar. Este nosso mundo, sentido terá, se tua palavra renovar. Mais uma vez, este nosso mundo, sentido terá, sentido terá, se tua palavra renovar. Você fez muito bem de continuar aclamando a palavra de Deus, mas eu vou pedir que você cante o salmo, mais uma vez, para nós conversarmos a conversar com o salmo. E você cante. É feliz quem a Deus se confiar. É feliz quem a Deus se confiar. É feliz quem a Deus se confiar. Só vocês. É feliz quem a Deus se confiar. 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 E eu quis começar dessa forma, porque nós poderíamos perguntar, qual é a vontade de Deus para mim? A vontade de Deus é que eu seja feliz. Porque somente uma pessoa feliz, ela pode alcançar a santidade. Somente uma pessoa feliz é capaz de fazer outras pessoas felizes. Somente uma pessoa feliz não para em qualquer coisinha. Não para em qualquer probleminha. somente uma pessoa feliz é capaz de olhar além e ver Deus nas coisas. Por isso que eu começo dizendo, qual a vontade de Deus para a tua vida? Que você seja a pessoa feliz que você seja a pessoa mais feliz do mundo. Essa é a vontade de Deus. Eu não sei se você é. Mas a vontade de Deus para você é que você seja a pessoa mais feliz do mundo. E o Salmo está nos dizendo, é feliz quem a Deus se confia. Para que eu seja a pessoa mais feliz do mundo, eu preciso me confiar a Deus. E é esta a vontade de Deus. Diga assim bem forte, a vontade de Deus para mim, é que eu seja a pessoa mais feliz do mundo. A vontade de Deus para mim, é que eu seja a pessoa mais feliz do mundo. Agora não repete não. E você é a pessoa mais feliz do mundo? Pensa um pouquinho, mas não responde para o padre não. Isso você vai responder para o teu coração. Porque a vontade de Deus é esta. Mas aí cabe a nós vermos se somos felizes. Se a vontade de Deus é essa e Deus é o Todo-Poderoso. Por que que nós muitas vezes não somos as pessoas mais felizes do mundo? A felicidade nasce de um coração que sabe que é amado. Escute o que eu estou dizendo. A felicidade nasce de um coração que sabe que é amado. E como Jesus, essa aqui, era o desejo de Jesus naquele momento. Ele veio para lançar o fogo do seu amor sobre a terra. E como Ele gostaria que este fogo do amor dEle, já estivesse aceso no nosso coração. Qual a vontade de Deus para mim? É que eu seja a pessoa mais feliz do mundo. E o que é ser feliz? A felicidade nasce de um coração que é amado. Só que muitas vezes, como Jesus está dizendo. Ele veio para trazer esse fogo abrasador do seu amor. E como Ele gostaria que este fogo já estivesse aceso. Como Ele gostaria que este fogo já estivesse abrasante. Ao ponto de você encontrar as pessoas. E as pessoas se sentirem amadas por Deus. Bastando olhar você. Eu tenho vários exemplos de pessoas. Que tiveram contato com São João Paulo II. Que nós hoje estamos celebrando. E pessoas que disseram que bastava olhar para Ele. Queria eu ter visto João Paulo II de pertinho. Não tive essa oportunidade. Mas queria eu ter visto João Paulo II pertinho. Porque todos aqueles que tiveram a graça de se encontrar pertinho. De falar com João Paulo II. De tocar em João Paulo II. Faziam essa experiência. Desse amor abrasador. Não de João Paulo II. Porque ele era gente como nós. Mas desse amor que nele conseguia transbordar para os outros. E que coisa bonita. Se cada um de nós aqui fôssemos assim já. Não olhemos apenas para João Paulo II. E digamos. Não é verdade. Ele conseguiu. Não. Bata no peito e diga. Eu também quero ser este feliz. Eu também quero. Que este fogo que Jesus veio trazer. Veio trazer. Já esteja aceso no meu coração. Que coisa linda. Quando uma pessoa se sente amada por Deus. Ela não se deixa abalar. E quantas coisas hoje nos abalam. E quantas coisas hoje nos entristecem. E quantas coisas hoje nos fazem perder a direção. Hoje a liturgia nos pede. Jesus pede a mim e a você. Eu vim trazer fogo a terra. E como gostaria que este fogo já estivesse aceso. Como eu gostaria que você já sentisse o amor que eu vim trazer. É isso que Jesus está dizendo a mim e a você. Porque quando nós sentimos este amor. Nós não vamos buscando outros amores. Quando nós somos abrasados por este amor. Nós não vamos em busca de outros amores que passam. O amor abrasador de Jesus. Uma vez que está aceso. Por isso que é o que Ele está dizendo. Como eu gostaria que estivesse aceso. Uma vez aceso não se apaga. Os outros amores. Basta fazer assim. Apaga. Os outros amores passageiros. Basta um soprinho. Apaga. Mas o amor de Deus não apaga. Um coração feliz. A felicidade, desculpem. A felicidade nasce de um coração que sabe que é amado. Vou fazer uma pergunta. Você sabe que é amado por Deus? Quem sabe que é amado por Deus levanta a mão. Então eu estou diante de pessoas, das pessoas mais felizes da face da terra? Porque você se sabe amado. Aplaudiu? Então agora segura as palmas. Vou fazer uma pergunta um pouquinho mais complicada. Você sabe que é amado. Mas você se sente amado por Deus? Se sente? Então levanta a mão quem se sente. Aí agora sim você pode aplaudir as pessoas mais felizes da face da terra. Porque a felicidade nasce de um coração que sabe, sente, tem certeza, faz experiência de um Deus que ama essa pessoa. Por isso que Jesus tanto quis. Eu vim lançar fogo sobre a terra. E como eu gostaria que este fogo já estivesse aceso. Como eu gostaria que este fogo abrasador no coração dos meus já estivesse aceso. Esta felicidade. Este coração que sabe que é amado. Ele toma posição na sua vida. Ele tem postura na sua vida. Se você diz que é amado. Sabe-se amado por Deus. Se você está dizendo que sente-se amado por Deus. Você pode dizer que é a pessoa mais feliz da face da terra. Mas agora pensa naquilo que te tira essa alegria. Tem coisas que tiram essa alegria. Preocupações. Medos. Traumas. Inúmeras coisas. Mas isso era para as outras pessoas. Aqui eu estou falando para quem se sente amado por Deus. Quem sabe-se amado por Deus. Quem sabe-se amado por Deus. E por isso são as pessoas mais felizes da face da terra. Então se você é a pessoa mais feliz da face da terra. Como diz o Salmo. Esta pessoa mais feliz da face da terra. Adota uma postura. Essa pessoa que se sente amado por Deus. Esta pessoa que se sente querida por Deus. Que se sente amada por Deus. Ela adota uma postura de vida. Ela não vive como os outros. Ela não se deixa levar pelos outros amores. Ela não se deixa levar pelos falsos amores. Porque ela sabe o verdadeiro amor. Ela faz uma experiência com o verdadeiro amor. Ela não se deixa enganar pelos outros amores. Por isso, aqueles que se sentem amados por Deus. Que são as pessoas mais felizes da face da terra. Preste atenção na postura que nós temos que adotar. Nós ouvimos no Evangelho Jesus dizendo. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário. Eu vos digo. Vim trazer divisão. Mas como Jesus vai dividir? E aí depois ele vai continuar dizendo. Pai vão se dividir dos filhos. Mãe das filhas. Nora das sogras. Sogras das noras. Se vê que essa é mais fácil. Nem precisa complicar muito. Porque a nora das sogras já é um pouco mais fácil. A coisa dividir. Mas pais e filhos. Mães e filhas. A sogras a gente já tem vários exemplos. Não o seu. Você é a pessoa mais feliz da face da terra. E você não precisa ficar com esses milindres. Essas carências de ficar lutando pelo teu filho com a tua nora. Não precisa nada disso. Você é a pessoa mais amada da face da terra. Por Deus. Então você não precisa ficar com esses milindres. Mas como que Jesus. Diz que. Ele veio trazer a divisão. Porque uma pessoa que se sente amada por Deus. Se separa. Daquilo que é distante. Do amor que o ama. Vou explicar. Você se sente tão amado por Deus. Que não é pelo fato de você se sentir amado por Deus. Que você vai ignorar o teu pai e tua mãe. Não. Não é nada disso. Senão Jesus estaria contradizendo o que ele um dia disse. De honrar pai e mãe. Jesus não está dizendo isso. Jesus só está dizendo. Que. Inclusive. Este amor de pai e de mãe. Quando eu faço a verdadeira experiência. De ser amado por ele. De sentir-me. De sentir-me amado por ele. De fazer essa experiência. E não apenas saber que é amado. Eu sou a pessoa mais feliz da face da terra. E por eu ser a pessoa mais feliz da face da terra. Espontaneamente eu vou me separando. Daquilo que está longe. Do amor. Que me ama. Aquilo que está longe. Do amor que me ama. Eu me afasto. Por isso que. Eu não me deixo levar. Pelos amores que passam. Porque eu quero fazer. Continuamente. Uma experiência do amor que não passa. Se existe algum amor. Na face da terra. Que me afasta. Do verdadeiro amor de Deus. Aquele que se sente amado por Deus. Se separa. Deste amor. Claro que Jesus não está dizendo. Que todos os pais. Vão se separar dos seus filhos. Que todas as mães. Vão se separar das suas filhas. Não. Jesus não está dizendo isso. Mas Jesus está ousando dizer. E prestem atenção no que eu vou falar. Jesus está ousando dizer. Que se o amor. Meu da minha mãe. Me afasta. Do amor de Deus. É esta separação. Que estará acontecendo. Mas não somente esta. Mas todos os outros. Falsos amores. Ou todos aqueles amores. Que me afastam. Do verdadeiro amor. Jesus está dizendo. Ele veio trazer a divisão. Veio trazer a separação. Daquilo que são os amores mentirosos. E como hoje nós nos enganamos. Meus irmãos e irmãs. Como hoje nos oferecem. Falsos amores. E nós muitas vezes. Por nos envolvermos. Sim afetivamente. Alguns até sexualmente. Se deixam levar. Por esses amores. Que apenas está. Separando você. Do amor. Que te ama. Verdadeiramente. A primeira coisa. A primeira coisa. Que é uma pessoa feliz. E não. Não percam. O que eu estou dizendo. A felicidade. Nasce de um coração. Que sabe. Se amado. E sente. Se amado. Esta pessoa. Que se sente. Que sabe. Se amado. Ela. A primeira coisa. Que faz. Espontaneamente. É se separar. Dos amores. Que a separam. Do verdadeiro amor. Que a ama. Que amor. Que amor. Você tem. Que te separa. Do amor de Deus. Que amor. Que você tem. Que te separa. Que te afasta. Que te deixa longe. Do verdadeiro amor. Que Jesus diz. Eu vim trazer fogo. E como gostaria. Que já estivesse aceso. Por que Jesus fala isso? Porque Ele sabe. Que no nosso coração. Existem outros amores. Ele sabe. Que no nosso coração. Existem inúmeros amores. O amor. Aos nossos ideais. O amor. Aos nossos projetos. Pessoais. O amor. Aos nossos sonhos. O amor. As coisas. Que nós gostaríamos. De fazer. O amor. As coisas. Que nós gostaríamos. De ser. Todos estes amores. Se uma pessoa. Realmente. É feliz. E a felicidade. Nasce do coração. Que sabe. Se amado. Se essa pessoa. Sabe. Se amado. Se essa pessoa. Que é feliz. A primeira coisa. Que espontaneamente. Acontece. Na vida dela. É ela. Se separar. Dos amores. Que a. Afastam. Do verdadeiro amor. Pense. Não é apenas. Separar-se. Do pai. Da mãe. Não. Mas quantos. Amam. Os próprios vícios. Por exemplo. E os vícios. Te afastam. Do verdadeiro amor. Quantos. Amam. A ganância. Amam. O dinheiro. Amam. O poder. Amam. O status. E isso. Te afasta. Do verdadeiro amor. Quantos. Amam. De apego. Pessoas. E este amor. Que apega. Que é apegado. Te afasta. Do verdadeiro amor. Que é Deus. E aí. Você não vai ser a pessoa. Mais feliz. Da face da terra. Porque você não vai sentir-se. Amado. Pelo verdadeiro amor. E só. É feliz. Quem sabe-se. Amado. Por um verdadeiro amor. Que não passa. Por isso. Que a primeira postura. De alguém. Que é feliz. Por se sentir. Amado. Porque a felicidade. Nasce de um coração. Que se sabe. E que se sente. Amado. A primeira postura. É. Me separar. Dos amores. Que me afastam. Do verdadeiro amor. Quais. São. Estes amores. Porque tem amores. Amores. E aqui. Eu tenho que dizer. Tem amores. Que nos. Fazem sentir. Ainda mais. O amor de Deus. O amor. Puro. De uma mãe. Pelo seu filho. Faz com que. Ele se sinta. Muito amado. Ainda mais. Por Deus. Mas o amor. Apegado. De uma mãe. Não faz. Ele ser amado. Por Deus. Um amor. Entre esposos. Um amor. Entre menino. Menina. Um amor. Entre namorados. Quantos. Casais. Por aí. Que nem saíram. Das fraldas. Direito. Abandonam. O verdadeiro. Amor. Porque agora. Encontraram. O verdadeiro. Amor. Daquele. 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 Que ainda. Está. Cheirando. As fraldas. E o que vai. Dentro. Da fralda. Que eu não vou falar. Porque nós estamos. Numa humilhinha. Mas você sabe. Muito bem. Aí. Porque encontrou. O verdadeiro. Amor. Aí se afasta. De Deus. Deixa de ser besta. Essa pessoa. Não vai morrer. Na cruz. Por você. Não. Essa pessoa. Não vai fazer. Por você. O que Jesus. Seria capaz. De fazer. Quantas. Vezes. Fosse. Innecessárias. Ele. Não vai fazer. Por você. Aí. A pessoa. Se encontra. Aí. Não vai mais. Não procura mais. Aí. É rebelde. Em casa. Aí. O amor. Do pai. Da mãe. Neste momento. Já não é mais. Referência. Do amor. De Deus. Não. É. A minha amada. Sai. das fraldas. E. Descubra. O verdadeiro. Amor. Que é capaz. De fazer. Feliz. E. Só. Um. O verdadeiro. Coração. Que sabe. Que é. Amado. É. Feliz. E. Porque. É. Feliz. Se afasta. Espontaneamente. Não. É. Algo. Obrigatório. Não. Ele. Vai. Se afastando. Dos. Falsos. Amores. Que. Afastam. Ele. Do. Verdadeiro. Amor. Essa. É. A. Segunda. Coisa. E. Nós. Vamos. A. Carta. De. São Paulo. Diz. Outrora. Membros. Como. Escravos. Para. Servirem. A. Impureza. E. A. Crescerem. E. A. Crescente. Desordem. Moral. Um. Coração. Que. Se. Sente. Nessa. Brasa. Do. Amor. Deus. Um. Coração. Que. Está. A. 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 E o que é se oferecer às impurezas? É você buscar amores. É você se vender para ser amado um pouquinho. É você entrar em situações, se envolver em situações, sejam elas quais forem de impureza, que vão também te afastar do verdadeiro amor. Um coração que é amado, que se sente amado, um coração feliz, não se oferece às impurezas, porque ele sabe onde ele encontra o verdadeiro prazer. O verdadeiro prazer não é na cama? O verdadeiro prazer não é numa libertinagem? O verdadeiro prazer não é você fazer dos teus membros, e eu vou usar membros porque é isso que São Paulo está dizendo aqui. Outrora oferecestes vossos membros, membro, que membro? Tua mão onde é que você tem enfiado? Onde é que os teus pés têm andado? O que é que os teus olhos têm visto? O que é que os teus ouvidos têm ouvido? O que é que a tua boca tem falado? E o que é que tem entrado pela tua boca? Eu tenho que ser claro também. Homens, onde é que você tem penetrado o seu pênis? Mulheres, que orifícios, a não ser a sua vagina com o seu marido, você tem ofertado pros outros? E não se escandalizem porque você sabe muito bem do que eu estou falando. E se na igreja você não ouvir isso, você vai ouvir de maneira errada lá fora. Por isso que aqui dentro eu não tenho vergonha de falar. E se você ficou vermelho, o problema é seu. É sinal que tem alguma coisa aí dentro. Um coração amado, um coração que se sente amado, é um coração feliz. E um coração feliz não oferece os seus membros às impurezas. É palavras de São Paulo. Outrora, São Paulo está dizendo para aqueles que já fizeram essa experiência, desse amor. Por isso que eu disse, quem se sente amado, assume uma postura. São Paulo está dizendo aos romanos que já fizeram essa experiência e são felizes. São as pessoas mais felizes da face da terra. Outrora, ofereceste os vossos membros como escravos. E entenda, a impureza nos escraviza. Os vícios nos escravizam. Os vícios é como se você amarrasse uma coleira no teu pescoço. E se submetesse a fazer coisas que em sã consciência você não faria. Por isso que infelizmente existem tantos filhos de Deus que estão se ofertando às impurezas. Porque eu e você ainda não somos esses que deveriam transbordar o amor de Deus a eles. Não é condená-los, não. Não é apontar o dedo e dizer, veja você está errado. Não. É você ser aquilo que eu dizia antes. Se você é amado por Deus, esse amor em você transborda. Antes de nós tacarmos o dedo na cara desses nossos irmãos que estão se oferecendo. Sejamos eu e você o rosto da misericórdia de Deus para eles. É isto que muda a vida das pessoas. Não é a nossa, você está errado. Mas para que nós possamos ser estes rostos como é a carta do Papa para o início do jubileu da misericórdia. Que vai começar no dia 8 de dezembro deste ano. O rosto da misericórdia. E o Papa está dizendo, o rosto da misericórdia tem que ser cada cristão que faz a experiência de ser amado por Deus. Porque cada pessoa que é amada por Deus, ela é feliz. Por isso que o rosto de um cristão nunca pode ser um rosto de acusação. Mas um rosto que está dizendo, vem para cá experimentar o Deus que eu conheço. Porque é Ele que vai fazer você a pessoa mais feliz do mundo. Se você é amada e se sente amada por Deus. Se você é amado e se sente amado por Deus. Tenha certeza, você é feliz. Mas se você é esta pessoa amada. Não ofereça mais os teus membros para a impureza. Não ofereça mais. Desista disso. Mude. Tome uma decisão nesta missa. O que é que é a impureza? Eu já disse. A impureza é tudo aquilo que me faz me afastar da verdadeira pureza que é Deus. Do verdadeiro puro que é Deus. Eu sou chamado a ser puro de coração. Eu sou chamado a ser puro nas minhas palavras. Eu sou chamado a ser puro nas minhas atitudes. Mas para que eu seja este puro. Eu preciso me aproximar do puro. Do todo puro que é Deus. E Ele está de braços abertos esperando a mim e a você. O que é que você está esperando? Que ainda não largou. Todas estas situações. Que somente te afastam. Do verdadeiro amor que te ama. Porque os outros falsos amores não se enganem. Não te amam. Os falsos amores querem apenas usar de nós. Não amam. Porque nenhum falso amor é capaz de dar a vida por nós. Somente o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor é uma pessoa. Como São João vai dizer na sua carta. Deus é amor. O verdadeiro amor é uma pessoa. É Deus. Somente o verdadeiro amor. É capaz de dar tudo para você. Sem te tirar nada. Mas todos os outros amores. Tenha certeza e faça este exame de consciência agora. Todos os outros falsos amores. Nunca passam pela nossa vida. Sem roubar alguma coisa que está em nós. Mas o verdadeiro amor não rouba nada. Pelo contrário. Nos dá tudo. E daria ainda muito mais. Todos os outros falsos amores. Que nos geram impurezas. Roubam de nós. As oportunidades que teríamos. De nos aproximar de Deus. Todos os outros falsos amores. Só o verdadeiro amor de Deus. Passa e permanece na nossa vida. Sem roubar nada de nós. Pelo contrário. Nos dá tudo. Mas não existe outro amor. E agora pense na sua própria vida. Para uma decisão de mudança. O que é que rouba pedaços de você. O que é que tem roubado pedaços de você. Se estão roubando pedaços de você. Todos estes são falsos amores. Não vos ofertais mais os vossos membros a impureza. E a terceira e última coisa. Daquele coração que se sente amado e por isso é feliz. São Paulo continua dizendo. Pois bem. Agora. Colocai vossos membros. A serviço da justiça. Em vista. Da vossa. Santificação. São Paulo está dizendo. Outrora. Ereis escravos. Da impureza. Mas agora. Que vocês fazem. Uma experiência de amor. E fazendo essa experiência de amor. Vocês podem dizer. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Coloque-se. No caminho de santidade. Coloque-se. Num caminho de trilhar. Que vai te levar cada vez mais para Deus. Isso é ser santo. Olhemos sim para o exemplo. De São João Paulo II. Que durante toda a sua vida. Simplesmente apontou o céu. Dizendo. Não tenham medo. Escancarem as portas do vosso coração para Deus. Não somente abram. Mas escancarem as portas do coração para Deus. Porque quando Deus entra. Eu me sinto amado. Verdadeiramente amado. E eu vou me sentir. Não. Eu vou ser a pessoa mais feliz da face da terra. E como eu disse. Começando a homilia para enterrar. Para terminar. Qual que é a vontade de Deus para você? É ser feliz. E somente a pessoa que é feliz. Porque se sente amada. Porque se separa do amor. Dos amores que a afastam de Deus. Porque não oferecem mais. Os membros. Os seus membros para o pecado. Não oferecem mais os membros para a impureza. Estas. Entram. Na santificação. O que é santidade? É você saber que está constantemente do lado de Deus. O que é ser santo? É você saber que constantemente. Deus está na tua presença. Ser santo. É você olhar para a tua vida. E dizer. Três coisinhas apenas. Muito obrigado meu Deus. Tende piedade de mim. E me ajude. Ainda muito mais. Vamos repetir? Muito obrigado meu Deus. Tende piedade de mim. Me ajude ainda muito mais. Muito obrigado meu Deus. Muito obrigado por tudo. Tende piedade de mim. Porque eu sou pecador. Me ajude ainda muito mais. Porque sozinho eu não consigo. O santo. Ele sabe. Reconhecer essas três coisas. Aquele que está a caminho. Né como São Paulo está dizendo. Colocai vossos membros a serviço da justiça. Em vista. Em vista da vossa santificação. Aquele que está à vista da santificação. Aquele que está olhando para a sua santificação. Está constantemente reconhecendo. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Porque Deus me ama com o amor que não passa. Mas meu Deus. Muito obrigado por tudo. Tende piedade de mim. Porque eu sou pecador. E me ajude. Me ajude ainda muito mais. Vamos ficar em pé. Vamos cantar o salmo. Coloca a mão no teu coração. E diga assim. Meu Deus. Hoje eu sei. Eu sou. Eu sou. A pessoa. A pessoa. Mais feliz do mundo. Mais feliz do mundo. Porque um amor verdadeiro. Porque há um amor verdadeiro. Me ama. Me ama. Incondicionalmente. Incondicionalmente. Deus me ama. Deus me ama. E não vai desistir de mim. E não vai desistir de mim. Por isso nesta tarde. Por isso nesta tarde. Eu quero me confiar a Ele. Eu quero me confiar a Ele. A esse amor que não passa. 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 É um amor eterno. É um amor eterno. E por isso. E por isso. Eu sou. Por isso eu sou. A pessoa mais feliz do mundo Eu sou Eu sou Grite, eu sou Eu sou A pessoa A pessoa Mais feliz do mundo Mais feliz do mundo Porque Deus me ama Porque Deus me ama Do jeito que eu sou Do jeito que eu sou Mas não quer Mas não quer Me deixar Me deixar Do jeito que eu estou Do jeito que eu estou Cantemos É feliz Cante Quem a Deus se confia É feliz 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 Quem a Deus se confia São vocês, bem forte É feliz É feliz É feliz Quem a Deus se confia E juntos É feliz Quem a Deus se confia É feliz Quem a Deus se confia Você tem motivos Para ser uma pessoa triste Claro que tem Tem muitos Não tem? Mas tem um Que derrota todos estes Deus te ama E por isso você pode ser a pessoa mais feliz Deus te ama Por isso confie-se a Deus Pense agora nos problemas Da tua vida O maior problema Que nós temos É aquilo que nos causa Impurezas São os amores Que nos afastam Do verdadeiro amor Quando nós não queremos Trilhar um caminho De santidade Isto nos causa Tristezas Mas saia daqui hoje Com uma decisão No teu coração Eu não quero mais Me aproximar Dos falsos amores Que me afastam De Deus Eu quero me separar Desses amores Que passam E se estes amores Me afastam Do verdadeiro amor Qual é este Amor Que te separa Do verdadeiro amor Pensa na tua vida E queira deixar Hoje nessa missa Este amor Que te separa Do verdadeiro amor Não dos amores Que te fazem sentir Ainda mais O verdadeiro amor De Deus Não, mas o amor Aquele amorzinho Aquele bem querer Que te afasta Do verdadeiro amor Queira também Nessa missa Não colocar mais Os teus membros A serviço Da impureza Como São Paulo Nos disse Chega de impurezas Impurezas Que entram Pelos nossos olhos Impurezas Que entram Pelos nossos ouvidos Impurezas Que saem Que entram Pela nossa boca Impurezas Que entram No nosso coração Na nossa mente Não coloquem mais Os vossos membros A serviço Da impureza E trilhemos sim Um caminho Em vista Da nossa santificação Você quer isso? Você aceita isso? Está fraco Aceita isso? Então você é a pessoa Mais feliz do mundo Dê um sorriso Porque você é a pessoa Mais feliz do mundo Deus te ama E a felicidade Nasce de um coração Que se sabe amado É feliz Quem a Deus se confia 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 Você é a pessoa mais feliz? Sim? Tem certeza? Sim Essa pessoa que está Ao seu lado Também é a pessoa Mais feliz Não é? Agora eu quero Convidar você A aplaudir esta pessoa Aplauda Essas pessoas Que elas sim São as pessoas Mais felizes do mundo Porque se sabem E se sentem Amadas Pelo verdadeiro E único amor Que não passa Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Nós podemos nos sentar E neste ofertório Nós queremos Como comunidade Canção Nova Levar este evangelho A tantas pessoas Que ainda não conhecem E você que está aqui E você que está em casa É alguém que pode nos ajudar Nós precisamos Uns dos outros Porque assim Deus quis Por isso eu estendo As minhas mãos a você Para que você nos ajude A levar Pelo sistema Canção Nova De comunicação Esta mensagem Deste Deus Que nos faz As pessoas mais felizes Porque nos ama Desde já Muito obrigado Canção Nova Play Assine já Assine já